E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o corpo trazendo mais um vídeo. Palmas! Palmas para a Activision. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Neymar vai streamar COD Black Ops 4 ao lado de Hayashi e Alanzoca. É, meus amigos. Então, primeiramente, parabéns aí para o Hayashi por ter chegado onde ele chegou, né? Eu, particularmente, nunca ia imaginar um jogador de COD jogando com o Neymar, né? É uma conquista histórica, né? Mas então, esse aqui é o tipo de coisa que eu realmente não esperava ver, não esperava uma notícia dessa. Porque assim, o jogo está com tantos problemas ainda, tantos bugs. Aquele bug lá do Black Market, que o nível do Black Market reseta e aí você perde todo o progresso que você fez. Todas as quatro horas que você jogou, você perde, reseta tudo. Esse bug ainda está no jogo. Tem um monte, uma infinidade de bugs nesse jogo, de erros. O jogo fecha. O jogo migra host toda hora. O modo Blackout, tiraram os dois modos lá. Agora só tem Quad. Aí, às vezes, você acha Quad e está alagado. Então, tipo assim, cara, eu fico indignado com esse tipo de coisa. Porque realmente dá para ver qual que é a preocupação deles. Qual que é a preocupação da Activision. E em parte da Treyarch também, porque eles, né? Querendo ou não, eles estão juntos ali nessa treta toda. Então, a culpa é de todos. Mas, cara, o jogo cheio de bug, cheio de glitch, cheio de erro. E o que os caras fazem? Pega aí alguns milhões para resolver os glitchs todos. Para contratar mais gente, sei lá. Enfim, para resolver os glitchs. Porque, assim, esse tipo de coisa tem custo, saca? Para resolver. Porque você pega só ali as horas de trabalho dos funcionários, você tem um custo elevado para resolver cada glitch. Então, assim, por que eles não pegam esse dinheiro e investem no jogo, cara? Por que não resolve logo os problemas do jogo? Deixa ele bonitinho. Mas não, tem que fazer publicidade com o Neymar. Tipo assim, nada contra o Neymar, cara. O Neymar é foda, mas quantos milhões que não deve ter sido aí o pagamento para ele poder fazer uma live de BO4? Cara, mais uma vez, isso deixa bem claro a intenção da Activision com esse jogo. É, sim, arrancar o máximo de dinheiro possível dos consumidores. Porque, assim, fazer uma campanha de marketing tão agressiva que nem essa em um jogo que está crachando toda hora, em um jogo que está incompleto ainda, eu não acho esse jogo nem um pouco completo, cara. Ele está longe de estar completo. Óbvio que a intenção deles é atrair mais players, atrair mais pessoas para gastar mais dinheiro dentro do jogo com esse sistema porco que eles fizeram, cara. Ô, que sistema ridículo, velho. Tipo assim, cara, não tem problema nenhum fazer marketing. É bom fazer marketing. É bom para o jogo, é bom para os players, é bom para a empresa. Mas, cara, arruma o jogo antes. Não faz esse tipo de coisa com um jogo incompleto, velho. Óbvio que rolou uma grana aí também para o Alanzoca, né? Alanzoca foda pra caralho. Sou muito fã dele. O cara é muito gente fina. Não tem problema nenhum chamar o Alanzoca para jogar. Muito merecido também, essa participação dele aí. Querendo ou não, Hayashi também deve ter recebido alguma coisa. Esse daí, mano, isso aí é munição na mão dos haters, né, velho? Tensa essa parada aí. Porque já tinha gente que achava ele comprado, né? Inclusive, teve até uma treta aí, uns tempos atrás, de uns caras achando que eu tinha falado que ele era comprado. Velho, nunca falei que ele era comprado. Não tem nada a ver. Só que assim, agora ficou meio difícil, né? De falar que não tem grana envolvida. Porque realmente deve ter. E novamente, eu bato na mesma tecla. Cara, não tem problema nenhum o cara receber. O cara pode receber o que for, velho. O cara pode ganhar viagem, hospedagem, jogo. O que for, velho. Véi, isso é normal. A vida é assim. É um trabalho. É o trabalho dele, certo? Só que assim, a partir do momento que esse tipo de coisa começa a acontecer, aí o que acontece? Essa pessoa deixa de ser imparcial. Que é o que eu já falei várias vezes. Então assim, imparcialidade não vai ter nesse tipo de coisa. E isso não é só o Hayashi, não. Tem vários youtubers gringos que estão nessa mesma situação. Tanto que a primeira vez que eu falei isso era por causa dos gringos mesmo. Do Dizmo, Prestige Ski, essa galera aí. Swag. Eu não tenho nada contra o Hayashi pessoa. Achei super sem noção aquela treta lá. Porque não tinha nada a ver com o Hayashi. Os caras meteram o Hayashi no meio. Aí ele ficou grilado, mandou em direto. Me bloqueou, não sei o que. Então tipo assim, deixando bem claro. Não tenho nada contra o Hayashi. Nem com o trabalho dele. O trabalho que ele faz é da hora. Só que assim, vocês tem que tomar cuidado no quesito e imparcialidade. E eu não falo isso pra tipo assim... Ah, deixa de assistir esse cara. Porque ele faz isso e aquilo com a Activision. Lógico que não, velho. Óbvio que não. Vocês tem que assistir todo mundo. Isso aqui é que nem revista, jornal. Não existe imparcialidade em jornal, em revista, em nada. Aí por causa disso, você vai deixar de ver tudo. Óbvio que não. Você tem que assistir todos. E aí você mesmo tira as suas próprias conclusões a partir de tudo aquilo que você viu. Entendeu? Vocês não tem que acreditar em nada que ninguém fala cegamente, não. Vocês não podem ouvir o que eu tô falando aqui e tomar isso como verdade. Nem como o que outros canais falam e tomar isso como verdade. Vocês têm que ser críticos. Ouçam as coisas. E aí você tira a sua própria conclusão a partir de tudo que você ouviu. A Yash tá fazendo um trabalho incrível aí pra comunidade. O lance do Black Market lá, ele é o que mais tá gerando resultado, né? Porque ele tem contato direto com a Activision. Então ele consegue mexer os pauzinhos lá, né? Só que assim, em contrapartida, aí ele peca em outros aspectos. Porque, por exemplo, aquela treta do Black Market lá, que saiu variantes novas e pagas. Eu fiquei, ó, dias esperando alguma posição dele e ele não falou nada. Então assim, vocês têm que ter noção de que ele não é completamente imparcial. Eu até entendo ele não ter falado nada disso aí. Porque foi muito recente e ele já devia estar com esse lance aí da Activision e do Neymar aí, né? Porque assim, a comunidade inteira se posicionou em relação a isso. Todos os gringos, até os gringos, que eram uns fanboysão mesmo, que sempre defendia tudo. Que nem o Prestige Ski, mano, ele sentou a lenha nesse sistema do Black Market e nesse modelo das armas que você só consegue pagando. Então, tipo assim, gente, sejam espertos. Já ficou muito claro aqui qual que é o interesse da Activision. Vamos ver aí até que ponto eles vão chegar. Tá bem óbvio que essa é a estratégia deles. Eles estão jogando verde, assim, ó. Eles estão fazendo várias coisas pra ver o que a galera vai aceitar, o que a galera não vai aceitar. Então, vamos ser espertos, não vamos aceitar qualquer coisa não nesse jogo. O jogo tá bom, o jogo tá legal. Só que assim, fica difícil defender o jogo dessa forma, vendo esse tipo de coisa acontecer. Então, por favor, formem suas próprias opiniões. Vamos buscar ter mais informação, vamos ser mais críticos. Não aceita tudo que qualquer um fala, não. Por mais que você goste daquela pessoa, inclusive eu. Às vezes eu falo alguma coisa aqui e eu posso estar errado, cara. Isso é normal. Então, é isso aí. Vamos fazer nossa parte aí. Não vamos gastar mais dinheiro no Black Market. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Como que eles vão implementar as armas novas, as variantes novas. Se eles vão continuar com esse modelo que você só consegue pagando. E aí, dependendo do que acontecer, a gente faz um movimento aí mais forte, beleza? Por enquanto, é esperar pra ver. Mas, sinceramente, tô muito decepcionado com esse lance aí do Neymar, véi. Nossa senhora. Mas então, comenta aí pra mim sua opinião sobre isso tudo. O que você acha disso que eu falei? Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Vamos ter uma discussão amigável aí. Sem xingar o amiguinho, né? Por favor. E no mais é isso aí, mano. Valeu, falou e fui.